Agora, chamei a sua atenção agora há pouco sobre o assunto que nós vamos tratar, neste momento, que foi o que aconteceu durante este fim de semana em Toledo, mais uma vez teve invasão no autódromo Rafael Esperafico na cidade. Um evento clandestino, no local onde está gerando discussões essa prática, e as imagens que você está vendo aí agora foram todas divulgadas nas redes sociais, do pessoal que estava ali, aplaudindo, vivendo, aproveitando, então, para usar esse espaço de forma clandestina, né? Quando a gente fala aqui de forma clandestina, não tinha nenhuma autoridade sabendo do evento, não existia ali nenhum documento oficial, também solicitando que os agentes de segurança, a gente está falando aqui de socorristas ou mesmo agentes de trânsito, pudesse dar qualquer tipo de suporte, e, neste fim de semana, então, o autódromo esteve movimentado de forma irregular. Olha aí, ó, essas manobras também sendo realizadas por ali, sem que ninguém do município, nenhuma autoridade, soubesse do que estava acontecendo, Roberta. Mas isso não é novo também para Toledo, né? Volta e meia a gente mostra isso por aqui. Pois é, Valdinei, geralmente a gente mostra quando alguns motociclistas invadem a pista de arrancada ali, né? O autódromo Rafael Esperafico, para usar de forma clandestina. Inclusive, uma dessas situações terminou em morte há alguns anos, situações graves de negligência, também de falta de respeito. Mas, dessa vez, nesse fim de semana, nossa equipe recebeu vários vídeos de pessoas com automóveis aparentemente preparados para esse tipo de arrancada, né? Esse tipo de competição, mas que não tinham autorização nenhuma para entrar na pista de arrancada. O local é de responsabilidade da APAT, né? Do Automóvel Clube, aqui do município de Toledo. E foi a presidência da APAT que encaminhou esses vídeos para a gente, porque eles não aguentam mais ver o local sendo arrombado, eles quebram os cadeados, invadem, né? Deixam o lixo espalhado por ali, o risco de acidente é muito grande e, como é de responsabilidade da APAT, eles estão muito preocupados com essa situação toda. Inclusive, nós recebemos um vídeo do presidente que fala para a gente um pouco mais sobre o problema enfrentado por eles lá. Vamos ver. Tenho bastante dificuldade em controlar a entrada de público dentro da área do autódromo, Rafael Esperafico. Então, assim, quero deixar claro que não é proibido o uso da pista. Em momento algum foi deixado isso que não pode ser usado. Pode ser usado, sim, mas ser usado com uma prévia autorização, né? Tanto do Automóvel Clube como da APAT, e também ser usado, todos os equipamentos necessários, motoqueiros usarem capacete, indumentária completa para a atividade, né? Os carros também, capacete, cinto de segurança, macacão, enfim, ambulância, segurança na portaria para que não entra público sem estar participando do treino, né? Geralmente o pessoal vai lá usar o espaço para testar carros. Então, assim, eu peço, faça um apelo aí que a população aí que está usando lá, venha até mim, vamos colocar isso em prática, vamos usar o espaço, sim, mas da forma adequada para evitar problema para todo mundo. Então, essa é a fala do presidente da APAT, do Automóvel Clube Toledo, mas agora nós convidamos aqui para participar ao vivo com a gente no Balanço Geral, o Christian Goldoni, que é o secretário de Segurança aqui do município de Toledo. Christian, é uma situação que a gente vem vendo, que é recorrente aqui no município, as pessoas entrando ali na pista de arrancada e se arriscando de fato, pessoas aparentemente sem equipamento de segurança, sem preparo, né? Qual que é o principal problema da gente viver uma situação como essa? Boa tarde. Boa tarde. Nós temos que ver que a situação toda da invasão da propriedade, ela é um crime. Então, desta forma, tem que ser feito um trabalho, incluindo a própria associação, ao registrar queixa na Delegacia de Polícia Civil, ela está lá fazendo o seu boletim de ocorrência e, com isso, a identificação das pessoas. O trabalho deve ser em conjunto, uma vez que envolve ali uma área próxima à Polícia Rodoviária Federal, ou seja, no domínio de rodovia, nós temos a atuação da própria Polícia Militar e a atuação da Guarda Municipal. Tudo isso tem que ser feito em conjunto, quando acontecer novamente esse tipo de fato, chamadas essas autoridades para que possamos, então, em conjunto, atuarmos lá para tentarmos resolver isso aí. Infelizmente, é uma questão de consciência da própria população. São pessoas aí que procuram, de uma forma, usar esse local, esse ambiente com seus carros, com suas motos, o que transforma até mesmo em armas, uma vez que pessoas já morreram naquele local. E de lá, após isso, acabam ingerindo bebida alcoólica e vindo para a própria cidade nossa, de Toledo, onde tivemos também denúncias ontem na cidade de pessoas fazendo algazar, inclusive em cima de automóveis. Agora, secretário, nós tivemos, então, o relato do presidente da APAT dizendo que sofre um pouco com o atendimento da Guarda Municipal nesse caso. Muitas vezes a guarda é chamada, mas acaba não prestando ali o monitoramento que é solicitado. De que forma a guarda, a partir de agora, de posse dessas imagens, também pode identificar esses homens? É, eu conversei já com o nosso chefe de segurança sobre a questão da lavra abertura do boletim de ocorrência em conjunto com eles para que possamos encaminhar a Polícia Civil para a responsabilidade dessas pessoas, uma vez que nós temos lá as placas dos veículos e com isso chegamos na autoria dessas pessoas que são os proprietários dos mesmos. De que forma a gente pode aumentar a segurança nesse local, já que é um espaço, por mais que tenha uma concessão ali, mas é um espaço de uso público? É, embora seja uma propriedade da própria municipalidade, ela está sob a responsabilidade da associação, ou seja, a concessão é deles, a responsabilidade de segurança do local também é deles. A Guarda Municipal, por um limite de lei também, ela tem a sua competência, ela não pode ir além daquilo que lhe compete. Então, deve ser feito, como eu falei, uma parceria entre todos os órgãos de segurança pública para que possamos, em todos, em conjunto, atuar nisso aí. Porque para chegar no local, precisa da rodovia federal. Para atravessarem para dentro da cidade, entra a competência da PM e da própria Guarda Municipal. Então, é um trabalho em conjunto. Ok, eu vou voltar para o estúdio, que o Valdinei tem uma pergunta para a gente. Valdinei, pode fazer que eu repasse para o secretário. Tenho sim, Roberta. Obrigado. O que eu gostaria de saber do secretário é que o questionamento é, o que será feito, então, com essas pessoas que estavam neste movimento do fim de semana e que, mais uma vez, mesmo com toda a orientação, com todo o apelo aí do setor de segurança, para que isso não acontecesse novamente, ainda assim, essas pessoas foram, que tipo de penalidades elas podem sofrer agora? E se o município, com as informações de placas, de identificação, deve fazer algo, então, para essas pessoas? Esses são os questionamentos que estão chegando para a gente já aqui, Roberta. Ok, eu vou reforçar, então, secretário, para o que o senhor fale sobre o tipo de penalidade que essas pessoas, assim que identificarem essas dos vídeos, que podem sofrer e, consequentemente, servir de exemplo para que isso não ocorra novamente. Bem, pelas imagens que eu observei no local lá, a questão ali é a invasão da propriedade deles, que foram feitas lá, essa questão da concessão, o dano ao patrimônio público, e até mesmo o patrimônio privado, no caso, o que foi feito em reforço. Esses são os crimes que eu, objetivamente, observei lá. É claro, que se eles passarem, então, a ingerir bebida alcoólica e trafegarem pela rodovia federal e dentro do município, aí vai entrar a questão de embriagueiros no volante e tudo mais, os crimes de trânsito específicos. De que forma as pessoas podem fazer denúncias, secretário? Porque ali, essas imagens foram compartilhadas nas redes sociais, mas, de fato, nenhuma denúncia oficial foi feita. Como que isso pode ser feito? Bem, nós temos os telefones nossos de serviço, 153 para a Guarda Municipal, 190 para a APM e 191 para a Polícia Federal Federal. Qualquer pessoa que tenha conhecimento desses fatos, por favor, ligue nos telefones de emergência para que uma das forças possa atuar e ajudar aí nessa situação desse problema. Ok, muito obrigada, então, pela participação. Então, este foi o secretário de Segurança aqui do município de Toledo, o Valdinei. A gente espera que, mostrando imagens como essa, né, de descaso, de irresponsabilidade, a gente já conscientize as pessoas sobre tal fato. A gente não precise voltar aqui quando um acidente aconteça. A gente espera que não termine com algo pior e que as pessoas realmente coloquem a mão na consciência e acabem usando esse espaço da forma que ele deve ser usado, claro, como um esporte que é muito apreciado aqui na nossa região, mas de forma consciente, com responsabilidade e com autorização. Valdinei. Eu acho que esse é o ponto principal dessa discussão toda e que talvez nem todo mundo tenha entendido. Inclusive, nós ouvimos na entrevista do próprio presidente da associação, que gere o autódromo e esses movimentos automobilísticos aí de Toledo, que o problema não é usar o espaço de forma alguma, pelo contrário. Nós estamos num cenário propício, criado, formatado, principalmente para isso, para excesso de velocidade mesmo, para testar carro, né, para as práticas esportivas de alto, de velocidade, seja moto, seja carro. O que está se discutindo aqui, gente, é a não autorização, é ter invadido, esse grupo ter invadido o local. Inclusive, o próprio presidente disse o seguinte, olha, se esse pessoal estava tão afim de fazer essas manobras, que nos comunicassem. Por quê? Dentro de uma autorização tudo legalizado, eles teriam acesso? E aí não teríamos nenhum problema dessa divisão de opiniões. De um lado, as pessoas questionando a irresponsabilidade, o poder público também, de alguma forma, correndo o risco de ser penalizado. Por quê? Na iminência de um acidente, na condição de um acidente aí com morte, como já aconteceu, quem é que vai se responsabilizar? Então, assim, o que precisa ficar claro aqui é que as autoridades só pedem que as pessoas que queiram praticar, né, essas atividades ali no autódromo, peça autorização. Essa autorização será dada, mas é preciso formalizar. É uma questão documental de segurança, para quem está participando, para as famílias e para a sociedade toda. Obrigado, tá, Roberta, pela participação aqui, trazendo essas informações para nós. Importante para você que gosta de velocidade, seguir sempre as regras. Ninguém está dizendo que não pode dentro daquilo que é legal e do espaço propício para isso.